Ô, sou a Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, vai tomar no cu, filha da puta! É, tá bom. E aí, galerinha, passando aqui no começo do vídeo pra falar que o vídeo vai ser sem áudio, porque o meu gravador tá com problema aí e não tá gravando melhor. Aí, no próximo vídeo eu vou ter que usar outro gravador. Aí, they say, you follow? É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Nice. Tchau, tchau. 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 Tchau.